Olá para você que acessa a página do portal Mie, nós estamos aqui na rodovia Higashimei-Han, no trecho entre Su e Kameyama. A chuva está forte, como vocês estão vendo, visibilidade mínima, uma forte massa que está trazendo chuvas aqui para a região, está encobrindo desde a cidade de Tsu, passando por Kameyama, Suzuka, Yokai-chi e chegando até Gifu. Temos relatos também que em Ogaki, o clima também está bem fechado por lá. Então quem for pegar a estrada hoje aqui entre Mie, Gifu, alguns pedaços de Xiga, algumas áreas de Xiga, e essa forte chuva, recebemos agora informações, está se dirigindo para Haiti. Então poderá atingir as cidades de Inazawa, Itinomia e irá sentido Komaki. A previsão, conforme as informações e alertas, é de que em Haiti, por volta das 11h30 nessas regiões que eu falei agora há pouco, o volume de chuvas pode chegar a 100 milímetros. É um volume muito forte. Então aconselhamos a todos que fiquem alertas com alagamentos, alertas com inundações, pessoas que moram em rios, tomem cuidado. E há muitos brasileiros, caminhoneiros, pessoas que trabalham na estrada, tomem cuidado porque o volume realmente está forte. Vocês veem que o carro da frente ali está com o pisca-alerta ligado. Então tomem muito cuidado agora com essa forte chuva que está cobrindo aqui a região. Agora há pouco a chuva estava mais intensa ainda, a gente não conseguia nem enxergar 20 metros para frente do carro. Então nós faremos outra transmissão mais ou menos no trecho em Okaiti. E novas informações serão postadas no portal Mie sobre essa forte chuva que está cobrindo aqui a região de Mie, Gifu e Aitia. Ok? Logo, logo postamos outro vídeo ao vivo.